Eu acompanhei isso aqui desde o começo, eu não vejo defeito nessa barraia, a não ser fazer esse recapiamentozinho por aí, que toda obra tem que fazer um conceito, não é arrombar para fazer de novo. O trafico da linha, planta com a vaga, planta com a vaga, com a marida do mundo, batata, feijão, tudo que tinha. E aí, eu vejo a nossa salida. O trafico de dois dias, quase cem dias, ele inaugurou aí, já feita, né? Aí agora vai com três anos de obra, com um ano, um ano que se arrombaram, faz quatro anos. Qual a previsão aí, o trafico de aguentar, se não, daqui para dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte? Legenda Adriana Zanotto